Isso mesmo pessoal, estamos aqui no Sítio Mamoeiro, finalzinho de tarde, chegou aqui um amigo e o filho dele, o amigo Cícero Santos e o seu filho Bruno veio visitar a gente aqui e a gente fica feliz de estar aqui recebendo os amigos que nos assistem e tem simpatia pelo canal Sertão Mamoeiro, a gente fica feliz de saber, as pessoas tiram um tempinho para interagir com a gente, vem visitar a gente, eu fiquei alegre, recebi essa visita de surpresa, né? Pois é Cícero, Cícero, e você resolveu vir aqui visitar a gente? Sempre eu tive vontade de vir, eu tenho um bocado de tempo que eu acompanho o canal e conversei com o repórter Matuto Antônio Fina, disse que qualquer dia eu vou aí conhecer ele, fazer uma visita, aí vim de surpresa, não avisei, cheguei meio perdido por dentro das matas aí, mas consegui chegar. Graças a Deus eu estou por aqui, daqui a pouco estou voltando de novo, e a vida que segue, né? É verdade, pois é, então agora nós vamos conversar um pouco, vamos bater aquele papo legal aqui, mas o amigo Cícero Santo, que veio diretamente de Sobradinho Bahia visitar os parentes em Belmonte, e resolveu dar um pulinho aqui no Sintão Mamoeiro. Bruno também está aqui com a gente, Bruno, e você está bem? Estou. Gostou da viagem, do passeio? Gostei. Gostei. Isso, muito bem. É isso aí. Apoio, sejam bem-vindos, e agora vamos palestrar aqui no canal, tá bom, Bruno? Bruno, você quer brincar também com as crianças? Depois. Depois, né? Tá bom. Chegou agora, os meninos estão meio assim, tem que pegar aquele conhecimento. Pois é, sejam bem-vindos aqui, agora vamos interagir um pouco, vamos conversar. Ó, sejam bem-vindos aqui no Sintão de Belmonte, eu gosto de ir lá, não gosto daqui, não. É, eu também vim de Belmonte nesse tanto também. Hã? Nesse tanto não, eu saí de lá, era um e pouco, me perdi, que só a porra que foi dentro dessas matas aí, aí consegui chegar aqui. Você perdeu? Perdi, o povo ensinava uma estrada, eu pegava a outra, aí quando chegava no final da estrada, que vinha alguém e perguntava, você ia ter que voltar, não sei quantos quilômetros ainda, eu voltava de novo. Ué, mas acho que não foi isso. Até quando cheguei. Mas, rapaz. Até quando eu consegui chegar. Mas é bonzinho por aqui, não é, Tizé? É, tudo bom. Ah, pois é, eu moro aqui nesse lugar velho e ruim, que isso é lugar de se morar. Por quê? Porque eu sou do Sintio. Sintão de Belmonte. Sintão de Belmonte. Meu pai morava lá. Memorei também, nasci, praticamente me criei na Bahia, mas eu não esqueço o meu lugar não. Não esquece o seu lugar? Não esqueço nada. Eu saí da empresa onde eu trabalhava agora, aí, liga pra mim, vou pra Belmonte. Pois é. Aí a mulher, tu já vai de novo, eu digo, vou de novo. É assim, toda vez que eu não estou trabalhando, eu sempre jogando uma parcela aqui em Belmonte. Aí, sempre assiste os vídeos aqui de vocês diretos, uma palestinha no final de tarde no banquinho ali. Aí eu digo, agora eu vou conhecer tio Zé Antônio Rufino e toda a família dele, todos que eu vejo agora. Pois é, mas foi difícil pra chegar aqui, hein? E pra completar o freio da moto, quebrou. Quebrou e eu tô freando só com o freio dianteiro. Tem hora que eu vou fazer uma curva, tiro lá pela seira dos matos, com os pés no chão, catando carroca, só falta é não frear a bicha. Mas vai dar certo, né? Confiando em Deus. Mas, rapaz, é isso mesmo, assim passou. Valeu, tio Zé, tchau. Tchau. Diga tio Zé, ele fala tchau, tio Zé. Tchau, tio Zé. Tchau. Esse é o Bruno. Eu vou mostrar pra você. Obrigado, Zé. Pra você também, fique com Deus. Igual mesmo. Olha, o freio da moto onde anda, ó. Segura. Quebrou mesmo, não tem? Quebrou. E agora só pra eu freio dianteiro, agora já era. E aí, Bruno, que não se quer. E aí, quebrou mesmo. Pode deixar, hein? 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 Viu, amigo? Se quiser jantar, tem jantas, viu? Não, eu quero não. Já comeu mel. Já. Tá em casa agora. Ei, amanhã, Michel, tá em casa aqui. Se quiser, eu vou deixar você em Belmont, não tem isso não. Deixa a moto aí, outro dia eu levo. E aí, eu vou voltar pra casa. Amanhã eu vou, eu não tô impressionando. Viu? Aqui se arreita, viu? Tem que ter feio, eu tô indo embora. Eu tô solteira, né? Pois tá, beleza. Hoje é quarta. Hoje é terça. Hoje é terça, né? A gente tá se dando, trabalhando, né? O tempo vai passando. A gente tá trabalhando no lugar da barragem, né? É, a terra da barragem. O cabra olha só vê água, não vê? Aí é a sexta da gente, né? A sexta lá. A sexta o dia. É, a sexta a gente. Essa água passa lá, naquela parede lá, onde você mora? Ela passa lá. É. É, o negócio vai ser mascota, mas racão de bom. Porque ele organiza o lugar. É um prefeito bom, quando trabalha na cidade e o povo... É, nós gosta. O povo gosta mesmo. Ó, e abre o poço aí. Pra tomar banho e lavar roupa. E o povo vem pra cá, vem na montanação, vai aqui, botar bombinha ali e jogar água aí. Esse aqui só pra bebê de viagem. Maranhão do poço. Que poço? Ah, aí... Vai lá, três quilômetros. Três quilômetros. Vamos ir pra cá. E mamãe, é? Vai deixar ele também, também. Eu vou levar esse gato pra eu, mãe. É o meu irmão. 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 Cadê o de mãe? Não, não, por aí. Esse gato é um dengo danado, né? Sim, vem cá. Vem cá, Sara. Fala aqui contigo. Ó, Sara, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ei, tu tava com saudade de vó, tava? Diga, eu amo minha rainha, diga. Diga, eu amo minha rainha. Tu ama? Ah, você vem por aí. Eu amo tudo. Então, pessoal, apresenta ela, mãe. Tem gente que não conhece. Aquele, pessoal, é a minha netinha, ó. Minha netinha. Ela é irmã daquele que tá no celular ali mexendo. O Vinícius. É. Irmã do Vinícius, isso, lembra? É a minha netinha, minha querida. Felipe também é querido. Meu meninão macho. Pois é. Dois meninos novos. Esse aqui é branquinho, de Joaquim, ó. De Joaquim, esse, ó. Tá vendo? Que menino. Mamãe, eu vi mamãe. Já usei 12 anos. Vendei. Eu tenho 38 anos e os outros. Não, até ela não te deixou disso. Tá para a série. Eu tô de Ceará, de Chico, não opera não. Não opera a série. Eu não opera mesmo, não. Eu tô especialista. É de Xandéu, né, agora. É, já passou das 5. Força cataraca, para a cabra bonde, sabe? Força cataraca. Mas quando vindo aqui, vai arrosar, não. Olha em branco. Vem branco. Olha o branco. Ela tá nos 74, perto de 29. 74 anos. Mas aí deu pra... Tem estrada, né? É o jeito. Estrada demais, homem. É, né? Aí quando vê uma pessoa, a pessoa me indicava duas. Tem essa estrada, tem aquela outra. Tem, aqui tem muita varia. Aí sempre passava da... Enquanto eu esqueci, eu pegava a estrada errada. E quando chegava no final, eu pergava o povo de novo. Você vai ter que voltar para o tal canto de novo. Eu digo, pronto. É porque ele veio pelos sem terra, rapaz. Ele veio lá pelos estados dos sem terra. Aí... É variante. É para quem mora aqui. Quem mora longe não vai se perder. Mas só está vindo... Por aqui, né, meu irmão? Ele está vindo de Belmonte. Eu estou em Belmonte. Eu cheguei... Cheguei ontem aí em Belmonte. Eu tenho uma casa de... Não tinha minha aí em Belmonte aí. Quando foi hoje, agora deu a... Eu já chamo na cabeça para vir conhecer Antônio Rufino e a família dele. Pô, eu digo, agora eu vou. Nem que você chegue lá de noite. Mas deu certo. Apesar desse contratempo que aconteceu com a moto aí ter quebrado o freio traseiro aí, mas... O freio é... Enquanto eu vou tirando os pobres do meio da estrada com as canelas, com os braços, para poder passar. Rapaz, eu não ia não, senhor. Ia não? É atrás, né? É. É perigoso. Estou fazendo só com o freio da frente mesmo agora. A moto é dessas pequenas ou da branca? É, das pequenas. O freio da frente, vai lá fora aí. Aí não vejo não daqui. Tem só da nós, só da fora. Só da compra, fica cego. Só da uns tento ainda? Só da outra, porque... Mas dá para chegar desse jeito. Né? R$ 1.650,00 e a prestação é R$ 1.950,00, R$ 200,00,00, é que é um jeito. Cadê o bode, Lula? O bode está ali. O bode está ali. Traz um bicho bem grandão, gordo. Ele dá vontade, ele dá água na boca. É muito dengoso. Dengoso é que nós botei ele na panela para fazer um peão. Tu vem olhar ele, tu queres olhar o bode? Quer ver? Vamos olhar, vamos olhar. Vem aqui, estamos aqui. Vamos olhar o bode para nós encerrar aqui. Olha, a galinha já está subindo para o dormidor. Pessoal, o exercício, olha. Está mesmo. E aí é bom para eles ali, não é? Aquele dormido ali, olha. É. E chover, não leva a chuva. Foi a invenção de Joaquim isso aí. Joaquim que inventou? Pô, botou um zinco. Então, pessoal, ele resolveu dar uma olhada no bode aqui. Então, vamos lá. Então, vamos olhar o bode. Ô, Cícero. Esse cício de cá da Bahia. Cícero, você agora viu que não é fake news, né? Não é nada. Eu já sabia que não era, não. Está vendo aí que aqui é real? Não é mancinha, não é? Olha, tem católicos de verde, olha. Olha, ó. Vamos pular. Mancinha, ó. É mancinha. É mancinha. Oxê. Eita, ué. Aí fala mais desse cabrito ali que morreu. Foi. Olha lá. Trouxe essa fomilhozinha, ó. Ô, Lula. A minha preocupação é um cabrito desse cair dentro desse barreiro, bicho. Morrer afogado. Vai lá pra cabrigar. Eu confio em nada. É, Lula. Isso aí tá bom, hein? Tá, mas... Só coragem não quer, mas não assim, hein? Na verdade eu trouxe ele pra comprar o bode. Vende ou não vende? Ô, vende não. Vende não, rapaz. Estou lá vendo pra Bahia. Olha já. Vende não, hein? Não é difícil para encontrar um bode desenhante aí, viu? É mesmo, né? É. Difícil mesmo. Esse daí tá só no jeito que o cara comeu... A buchada dele. É, mano. Nossa, pô, não é isso aí, não. Esse daí não. Não. É ensinado, hein? Olha ali. Aí, Bruno. É bom jogar uma pedrinha, né? Na água. Eu fazia muito isso quando era criança. Joga outra? Pode jogar. Isso. Esse daí é terrível. É, né? Na verdade. Tu tem só ele, hein? Não, tem mais dois. Mais dois. Tem um 17 e a menina com 14. Esse daí é o final chamado... Ponta de rama, né? Que chama? É o caçula. É o caçula. Ah. Olha, bota aí. Ele gostou do bode novo, hein? Achei. Ele gostou do seu bode também. Aí, ó. É o serro fino. Olha a casa dos bodes lá, tá vendo? Casa do bodinho. É, não é uma chuva não, hein? Não é uma chuva não, hein? Tem uma casa. Não, fica com ela não. Vem se é bode novo, hein? Pai, o pessoal aqui no canal estão perguntando cadê o jumento. O jumento está na saria. Está lá na saria. Na roça. Na roça de areia. É. Mas foi deixar água para ele hoje? Vamos ver, filho. Eu trouxe aqui um comprador para comprar o jumento. Se isso veio, comprar o jumento. Ele veio também. Viu, pai? Eu estou precisando... Olha aí, seu filho. Lá onde a gente mora, eu estou precisando de um jumento lá para eu botar em uma carroça. Na Bahia tem muito. Tem nada? Tem. Tem não. O pessoal carregou o jumento lá tudinho para vender. Não, não. Você... Na saria de estrada você pega um. Será que pelo acaso quinhentinho o senhor achasse nele na hora o senhor ficasse nele? Olha, pai. Você que não atende sangue, ó. Eu juro. Não? Não. Nem mil. Quando ele morrer eu vou enterrar ele. Mas que para o meu conto ele ia se embora. Não. Dá para dormir. O cabra botou uma morte onde eu não dou. É porque os de lá, os pessoal das carretas que dizem que o pessoal estava comendo um género aí pegando para matar. Dizem que ia cavar com o jumento de lá. Ah, mas isso foi. Porra, aqui temos. Aqui? Aqui? Mas a gente está daí você está pegando. Que é, companheiro? Vendo jumento pelos mil, nós compra outro. Que é assim, um pretinho assim. Nós comprou um mais novo. É. Ele já está muito velho. Ele quer um pretinho assim, né, gordinho? Não é para dinheiro nenhum. Não é para dinheiro nenhum. Não gosto de dinheiro. Todo mundo é para dinheiro. Que é? É um salário. Tá bom demais. Eita. Olha a galinha. Tá bom. O sol está se pondo. Então, pessoal, não leve a mal, a gente está brincando um pouquinho também, né? Para animar a coisa. Então, o sol está se pondo ali e as galinhas já estão aqui debaixo da capota. É o puleiro. Puleiro simples, mas, né, confortável, porque esse churrer, ó, ela não se molha. A invenção do Joaquim, meu irmão, que está lá em São Paulo. Eu vou fazer 51 anos de caçada. E quando nós casamos, essa casa aqui já tinha um ano. Já tinha um ano? É. Um ano de despesa. Após você deu viagem para ele. Nem o homem vendeu o jumento, nem o outro, nem o Cício vendeu o bode. Eu me vendo bem na casa que eu vou morar aqui no Pernambuco, no Ovidão, que eu estou querendo sair da Bahia. Não, essa casa aí está cheia de caçada aí. Eu lhe vendo uma que eu tenho ali agora? Pronto. Aí, ó. Se eu me vender daqui, me compre a dele que ele está vendendo. Não, compre a dele lá. Eu estou querendo essa daqui. Eu vou te vender uma que eu comprei ali. Vai me vender uma? Vou. Onde sai para o que eu tenho ali perto da minha? Ele está. Eu estava interessado. Mas não é essa daqui, perto desse rufinho aqui. Não, não. Não compre não. Não compre não? Não. Eu estou maluco então, que eu estou querendo ir embora perto da minha casa. Ah, tem muita coisa aí. Você está aqui brincando. A gente pode ir para fora, para o pé da garoba ali, ó. Você está com brincadeira? Não, homem. Você está brincando. Você está brincando. Brincai. Brincai. Eu também disse que vai embora. Você não deve deixar nada. Não dá para eu morar, mas eu estou um pouquinho por dentro de casa mesmo. Trazer minha velhinha, meus meninos. Comprar rojegue e trabalhar nele. É. 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 Não tem mais gostoso. E o bônus? O bônus era bônus? É, bônus deve estar gostoso. O bônus dele é o calunga. O calunga. Não, calunga. O calunga está velho, velho. Está velho, mas eu gosto nele. É, você está com o que gosta dos coisinhos da gente, né? Eu gosto. O branco está aqui. O branco está aqui. Eu não sei, eu não tenho. Eu gastei dinheiro com ele. É branco. Eu deixo até veterinário aqui, ó. Para perar ele. E foi? Foi. Acabei de ser doido. Eu digo, ó. Eu gasto mil reais com ele. E não tenho pena. É, bônus? É, bônus? Aqui, ó. Tem branco, ó. É dois gatos brancos. É dois. Cadê o cismado? O rajado, né? Não. É, até agora, não. Ah, ele já está rogado. Eu achei que... Isso aqui é limão, né? Não, né, branco? Não, não, não tem branco, né? Não, não tem branco, né? E o outro aí. Tá vendo? Isso aqui depois, ó, quem quer arrumar? Lá em vermelho, mano. Ai, a filha é leia, mano. É. Pronto. Vamos encerrar aqui esse trabalho de hoje. Aqui é interagindo com a visita Com o fã do canal, o nosso amigo Cício Pai Nós vamos chegando lá, viu? Vamos embora, vamos embora Cício vai se despedir deles? Vai se despedir, se despedir Vamos descer É um prazer em conhecer o senhor, seu filho Talvez para o ano eu volte aqui E a gente diga o seu O jumento Eu não estou pensando em um É, aqui não vai ficar com o jumento, não O senhor O senhor O senhor Obrigado Obrigado Quando for matar o gordo, não esqueça de mim, não Sempre manda um pedacinho para mim Ou menos a buchada Agora aquele ali, acho que não tem não Estou desejando aquele ali, irmão Valeu, pessoal que nos assiste Muito obrigado por estar com a gente Então, gente, é isso aí A gente tirou um momentinho para interagir um pouco E obrigado a todos que nos assistem Um grande abraço aqui do repórter Matuto Antônio Rostino E é por aqui que a gente se vê No canal Sertão Amoeiro E o canal Repórter Matuto Tchau, gente Final de tarde O senhor acaba de se esconder E o cenário é esse aqui No nosso sertão nordestino E aí, você gostou do passeio? Gostei demais Só não gostei muito Porque essa moto não tem raiva Mas é assim mesmo Transporta é assim mesmo, né? Pois é Um grande abraço a todos Tchau, pessoal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau